Antes de iniciarmos o nosso tratamento de hoje, deixem nomes de pessoas que precisam de ajuda nos comentários e se inscrevam no canal. A frase de hoje que nos liga ainda mais a este arcanjo é, Deus é meu protetor. Escreva nos comentários. Com este tratamento também ocorre a fluidificação da água. Para isso, reserve uma garrafa ou um copo com água limpa, deixe ao seu lado enquanto ouve este tratamento espiritual e beba um gole após o encerramento. Beba goles diários até acabar a água. Repita se sentir que é necessário. Arcanjo Gabriel é o anunciador, por excelência, das revelações divinas. Seu nome significa emissário do Senhor ou Deus é meu protetor ou ainda homem de Deus. O Antigo Testamento já retrata sua presença trazendo boas novas por parte do Altíssimo, explicando a Daniel a visão que este profeta teve. No Novo Testamento é Gabriel quem anuncia ao sacerdote Zacarias que Isabel, sua mulher, daria-lhe um filho profeta, João Batista. Coube ainda ao arcanjo Gabriel proclamar a maior notícia de todos os tempos para nós, seres humanos, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus em nosso meio para nos salvar. Gabriel, conhecedor dos mais profundos mistérios de Deus, foi quem anunciou a Maria que ela era cheia de graça e a escolhida para ser a mãe do Salvador. Pelas palavras do arcanjo, nossa mãe e senhora, foi entendendo a ação do Espírito Santo nela e assim foi se preparando para a sua missão. E também foi graças à saudação angélica que temos hoje uma das orações mais difundidas e queridas do catolicismo à Ave Maria. Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Elimine a confusão e me dê a sabedoria de que preciso para tomar boas decisões, bem como a confiança de que preciso para agir de acordo com essas decisões. Há tantas escolhas boas para eu fazer sobre o que fazer todos os dias, mas tenho tempo e energia limitados, então preciso de ti, Gabriel, para me guiar para o que é melhor. Atividades que me ajudarão a buscar os propósitos únicos de Deus para a minha vida. Esclarecer a vontade de Deus em todos os aspectos da minha vida, para não ficar confuso sobre os próximos passos que devo tomar para responder bem as mensagens de Deus e cumprir os propósitos dEle para a minha vida. Guia-me em direção às soluções para os problemas que enfrento. Por favor, envie novas ideias à minha mente, seja por meio de sonhos quando estou dormindo ou por meio de inspiração milagrosa enquanto estou acordado. Ajuda-me a entender cada problema e mostre-me os próximos passos que devo tomar para resolvê-los. Ensina-me a comunicar de forma eficaz com outras pessoas quando tenho algo importante para lhes dizer e a ouvir bem quando outras pessoas têm algo importante para me dizer. Mostre-me como construir com sucesso relacionamentos de compreensão e respeito mútuos com as pessoas, no quais podemos aprender com histórias e perspectivas uns dos outros e trabalhar bem juntos, apesar das diferenças entre nós. Sempre que o processo de comunicação for interrompido em um dos meus relacionamentos devido a um mal-entendido, envia-me o poder necessário para superar o problema e começar a me comunicar bem com essa pessoa novamente. Obrigado, Gabriel, por todas as boas novas de Deus que você traz para a vida das pessoas, incluindo a minha. Amém.